Amigo, lá dentro o sentimento é tipo 10 vezes mais. Aqui fora, como eu falo pra todo mundo, a gente quando não gosta de uma pessoa, a gente simplesmente não vai naquele mesmo lugar que a pessoa tá, né? Sim. Lá a gente não tinha como fazer isso. Lá a gente tinha que não gostar e ficar próximo, ficar perto. A gente tinha que alegar e ficar perto. Ouvir, ficar ouvindo. Ouvindo. Gente, tipo assim, e foram pessoas tão chatas nessa edição, tipo Tati, uma das mulheres mais insuportáveis que eu já conheci na minha vida foi a Tati. Mas tipo de que? Chata pra caralho? Chata, muito chata. Tipo assim, chata pra caralho. Eu sou chato. Eu sou chato também. Eu sou chato. Pessoal mais insuportável que eu conheci na minha vida. É muito sincero. Chata pra caralho. Eu sou uma pessoa muito difícil de conviver. Eu sou difícil. Mas só que ao mesmo tempo que eu sou difícil, eu vou lá, eu converso, eu reconheço que eu tô errado, eu dou uma palavra pra você, eu faço você sorrir. E ela não. Ela é chata, assim, 24 horas. Ela não entende as coisas. Eu entendo. Se você falar, Rico, é assim, você tá errado, assim, 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 eu vou lá e vou me redimir, vou pedir desculpa. Ela não. Ela tem uma coisa... Ela é chata. Meio ranzinza, né? É. Juro por Deus. Eu tenho um negócio pra fazer com a Lecha, dia 12, no Rio de Janeiro. Eu tô com muito medo ir pro Rio, porque ela me ameaçou muito lá dentro. Te ameaçou? Se eu pisasse no Rio. Ah, mas que doideira. Não precisa ir. E rolou uma treta agora também, você com ela, né? De vazou o número. Sem querer. Eu fiquei sabendo agora que tem um grupo pessoal da Fazenda que eu não tô. Não, o pessoal te odeia, então. O cara... Mano, vamos fazer um grupo da Fazenda. O ganhador não tá. Eu não tô. Eu não tô no grupo da Fazenda. Aí a Aline falou, Rico, tem um grupo. Aí eu olhei. Eu comecei a rir. Aí eu peguei o telefone e falei, gente, tem um grupo aqui da Fazenda e eu não tô. E postei o stories. Ah, e apareceu o número dela. Apareceu o número dela. Gente, eu não tive intenção nenhuma. Aí quando me falaram, Rico, apareceu o número da Tati. Eu na mesma hora, apaguei na mesma hora. Aí eu fui e peguei o telefone da Aline, que eu não tô no grupo, nem mandei o áudio. Gente, Tati, principalmente, sem querer fazer o seu número. Desculpa, não tive intenção. E pedi, tem o telefone aqui. Desculpa, desculpa, desculpa. Pra você ver. Eu pedi desculpa, eu expliquei que não foi. Avisou. E pra você ver como ela é chata. Ela falou, não tá no grupo e não sei o quê. Aí já começou a arrumar treta comigo na internet, sem precisão. Ela poderia vir falar comigo. Chama a minha atenção no meu WhatsApp. Falou, não gostei da sua atitude, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ou se não, eu tenho deixado, tipo assim, tudo bem, porque já passaram o meu número no grupo da GQ, da Farofa da GQ, nem o tempo. Tipo, uma pessoa que fazia parte do grupo, ele vazou e eu vi que não foi porque ele quis, ele veio na mesma hora. Amigo, desculpa, eu falei, não, se preocupe não, tá tudo bem. Ó, tô ouvindo, óbvio que tô ouvindo só a sua versão, mas pra mim parece ser tão simples, tipo, mesmo que vazou e tá dando ruim, tipo, tô me ligando, um chip é cinco real. Mas é porque tem jeito que eu mesmo, eu sou apegado do número. Quando vazou, meu número eu não troquei. Eu não troquei, mas depois para. Você esperou passar isso, né? É, passa, gente, passa. Tanta coisa, tanto problema na vida por causa de um número vazado que foi sem querer. Se fosse com intenção, aí sim. Aí eu ia achar ser filha da puta. Aí a gente ia fazer a confusão na internet, porque eu sou desses. Aí a gente ia lá pro Vamos Ver. Mas uma coisa sem intenção, eu pedi desculpa, mandei uns três áudios pedindo desculpa, aí a mulher ainda quis ir pra internet, fazer não sei o que, não sei o que. Mas também tá tudo bem, né? Ela não superou que eu tenha ganhado o programa, que ela era a candidata favorita antes de entrar. Ela era tipo uma Jojo Todinho, sendo que a Jojo, ela tinha carisma, né? A Jojo é uma pessoa carismática, uma pessoa engraçada. A Jojo, ela entrou na Fazenda no ano passado, ano retrasado, como favorita. E ela sustentou até o final, e ela saiu favorita e ganhou o programa. Ela parece que foi ela, a Jojo, no dela. A Jojo, ela é assim. Você conhece ela? Não conheço ela pessoalmente, mas só que eu sou fã dela, então... Ela é, ela é... Ela assistiu ela, acompanhou ela, eu sei que ela é assim. Então a Tati, quando saia nas páginas, que eu ficava acompanhando tudo, tudo. Ficava acompanhando, tipo, ah, já temos uma ganhadora, a Tati quer pra Barraco, vai ganhar, aí não sei o que, não sei o que, tá, tá, tá. Ela entrou com esse favoritismo dentro do programa. Você acha que isso pode ter mexido com a cabeça dela? E às vezes ela nem é tão chata, ela entrou com isso, tipo, mano, eu sou a pica, mano. Mexe com a cabeça. Então eu acho que ela não superou, né? Tipo, perdeu pra mim o programa. Que gostoso poder falar isso, deve ser. É. Não, é, gente, é prazeroso, porque eu fui muito hostilizado. Gente, eu vou deixar claro, eu não sou santo, porque realmente eu infernizei com a vida do pessoal lá dentro. Mas eu infernizei, porque eles infernizaram com a minha também. Música Música